Música 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Agora vou te gastar, tava procurando mesmo Achei seu nariz no fundo do mar Eu filo no rap, tu sabe que eu vou chegando, eu sou devasto Porque essa é a disciplina, eu voto no pezão Mas acho que ter filho da Marila Eu filo no rap, eu filo no rap, namora moleque Se eu te devasto, vou fazendo um rap no sapato Tá ligado neguinho, tu não vou fazendo assim, eu sou rato Porque minha rima continua, não vi o papo reto, eu sei Seu nariz tava no meio da rua Assim, vou fazendo esse freestyle, tá ligado assim no sapatinho Porque eu sou um só caminho, já vou levar tu Moleque, batalha, eu venho sozinho Porque, aí, não vi de carro, isso é o nariz Parece um guarda-chuva de cigarro Tranquilo, vamos fazer o terceiro round Tu sabe que eu chego trazendo na rima, que eu carrego até no balde Vamos fazendo esse freestyle Desse jeito aqui, neguinho, tu sabe que esse é meu baile Porque, aqui não tem nem nunca É o picho redentor, seu nariz é maior do que o pão de açúcar Esse nariz é muito grande, essa meleque é um bondinho Mas esse nariz eu vou desenvolvendo Continua o moleque, eu vou fazendo aí, vou desenvolvendo Porque, deixa eu te explicar Dá uma narigada aqui, neguinho, que meu olho volta pro lugar Achou meu nariz no fundo do mar No fundo do oceano, suas primas estavam lá Tô na toa, sua prima era piranha Não tava no oceano, era lagoa Confundi, agora me lembrei Na mó disposição, neguinho, sou teu sensei Tô tranquilo, parceiro Você olha até pra cantar galo Você quer me gastar, camaleão de São Gonçalo Tô na toa, me cabra em cama Eu se sinto aqui que tenho filho do Obama Então se liga no meu papo, sei se tu pega a fita Eu sou filho da Marina e tu é filho do Tiririca